DJ PICTOR Desce em bola bandida pros mena que tá patrãozão Ela gosta do meu jeito, mas entra e do olhar boladão Só vejo bunda pra lá e pra cá, um brinde tô tranquilão A maquilari quando abre a asa, atiça as cachorras no hipótipião Desce em bola bandida pra quem? Caralho, Victor patrão Ela gosta do meu jeito, mas entra e do olhar boladão Só vejo bunda pra lá e pra cá, um brinde tô tranquilão A maquilari quando abre a asa, atiça as cachorras no hipótipião Desce em bola bandida pra quem? Caralho, Victor patrão Desce em banda e bola pro paiva que tá, tá Contra a mão da crise, não é nem pin, não importa Na cola marola e elas querem viver com quem? Com os menino que é inteligente, verso forte, consciente Que atraca na sua mente, balança seu coração De rio deitão na favela, queimando uma vela com a gata do lado Eu passo tacou, fogo no baseador Com a adição vou da pagueia que tava na época que eu não tinha nada Nem nem fiapou, fogo no zeka Falando de tudo na quebra, vai ter uma parte comédia Pensando em crescer com a inveja, vários na emoção já foi Se eu tô ligado, em quem cola com nós, quem corre de nós Quem quer fumar meu baseado Quer pagar de bandida, é um estilo malandro De verdade é tranquilo e calmo No sapato, desbarato No sapato, desbarato Mas, pede paz pros demais na minha favela Pede pude, devito outra dessas Pede um churras pros filha da puta Que é cheio de fortuna e fala que na quebra é festa Pede pude, devito outra dessas Pede um churras pros filha da puta Que é cheio de fortuna e fala que na quebra é festa Aí, então vem Desce e rebola a bandida pros menores que tá Patrãozão Ela gosta do meu jeito, uma renta e do olhar boladão Só vejo um bunda pra lá e pra cá Um brinde e tô tranquilão A maquilar e quando abre as artistas, cachorra no hipótipião Desce e rebola a bandida, pra quem caralho? A maquilar e quando abre as artistas, cachorra no hipótipião Desce e rebola a bandida, pra quem caralho? Desce e rebola a bandida, pra quem bonvera a bandida, pra quem caralho? Desce e rebola a bandida, pra quem caralho?